MUNDO TO GO! Tá tudo assim, tudo fora do esperado, tá falando por aí que já me esqueceu Que o nosso caso já virou passado, igual a outros casos que cê já viveu, mas e aí? Oi pessoal, tudo bem? Hoje aqui no Mundo to Go a gente vai falar de Serro Azul no estado do Paraná. Ele pertence ao Vale do Ribeira e é conhecida como a Terra da Laranja Pelas inúmeras produções desse gênero da fruta, fica a mais ou menos 90km da capital Curitiba E sua população é de pouco mais de 19 mil pessoas A grande maioria mora nos bairros afastados, na região rural, na parte cercada por montanhas E é a agricultura a principal fonte de renda da cidade, complementando, claro, pelas riquezas do Rio Ribeira E só teve seu acesso facilitado com a estrada asfaltada pouco mais de 10 anos atrás Um forte movimento de colonização foi sentido desde 1853, quando a província do Paraná foi emancipada de São Paulo Foi naquele momento que a criação de uma colônia agrícola na região dos rios Ponta Grossa e Ribeira Foi vislumbrada pela Princesa Isabel Cristina, filha do Imperador Pedro II Um contingente de engenheiros, agrônomos e técnicos se colocaram ali com a missão de analisar a qualidade do solo Que ofereceu resultados altamente satisfatórios Foi então que surgiu, a partir de 1860, a colônia Assungui Cuja sede administrativa se localizava às margens do Rio Ponta Grossa, nas proximidades de um morro conhecido por Serro Azul A área estabelecida pelo governo imperial foi distribuída a imigrantes alemães, ingleses, franceses, suíços e italianos Que colonizaram a cidade e região Juntamente com as outras nove cidades do Vale do Ribeira, do lado paranaense A região se destaca pela preservação de suas matas e grande diversidade ecológica O Vale do Ribeira tem uma agricultura diversificada com considerável participação nacional Serro Azul também se destaca pela maior produção de poncã no Brasil Uma das maiores produções de outros tipos de laranja em todo o estado do Paraná e também no Brasil Uma das maiores produções de mandioca e também pela criação de búfalos É um dos maiores centros de criação de búfalos do país O turismo na região cresce ao longo dos anos Onde o ecoturismo se torna popular entre os habitantes de outras regiões e de grandes centros Serro Azul conta com infraestrutura modesta, mas já oferecendo apoio aos turistas da região São hotéis rurais, pousadas e alguns hotéis dedicados aos visitantes da cidade A educação fundamental em média é pública E os alunos se deslocam para a capital em busca de universidades para poder cursar o ensino superior Serro Azul possui inúmeras atividades para quem gosta do ecoturismo São cachoeiras diversas, rios, trilhas, grutas, passeios a cavalo, pesca No Rio Ribeira, que passa pela cidade, atualmente existe uma das atividades mais procuradas pelos turistas Que visitam a cidade, que é o rafo E aí galera, vamos começar o rafting aqui no Rio Ribeira Serro Azul, mundo to go Vamos lá galera! A empresa Rafting Curitiba realiza o esporte há mais de 10 anos na região E recebe turistas de várias cidades do Paraná e também de outros estados Para se aventurar nas águas do Rio Ribeira Além do ecoturismo, uma das maiores atrações da cidade de São Azul é a Festa da Laranja Que apresenta ao estado os produtos produzidos pela agricultura local Na festa, bandas se apresentam por três dias na praça central da cidade Uma exposição com os produtos é feita Tem exposição de animais E também uma feira montada com barracas E os mais diversos tipos de alimentos, bebidas, roupas, brinquedos, utensílios domésticos São vendidos aos presentes no evento Na festa, também é instalado um bar içado para um guindache E é possível tomar um drink nas alturas E aí, curtiu? Quer mais dicas de pousadas para ir? Quais são as melhores cachoeiras para se conhecer em São Azul? Confere que eu postei essa semana na página nossa do Facebook E fique atento que até domingo, todos os dias, estou colocando mais dicas lá Obrigado mais uma vez você que assistiu E fique ligado que quinta que vem, entrando já em clima de carnaval A gente vai falar da capital baiana, Salvador Obrigado, Top Trip Viagens E até semana que vem Tchau! É ruim, hein, que eu vou ficar em casa assistindo seriado Me empanturrando de sorvete congelado Chorando por alguém que não deu conta do recado Graças a Deus que existem as...